Hoje nós vamos iniciar uma playlist aqui no YouTube com tudo aquilo que você precisa saber para ter um verdadeiro pomar produtivo, seja em sua casa ou apartamento. Tudo em vasos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo que no caminho eu te explico o passo a passo para você colher os resultados. Eu sou o Hayrek, o professor do cultivo. Eu nasci e cresci no campo. Carrego comigo o conhecimento que vem sendo passado de geração em geração na minha família. Estudo as técnicas mais modernas para poder compartilhar com vocês. Quem aí nunca colocou um caroço de abacate para germinar na água? E após algumas semanas surgem as raízes e as brotações. Essa é uma ótima opção para você começar no cultivo. Basta você colocar o caroço sob a água ou espetar alguns palitinhos para que ele não caia. Mas tem alguns segredinhos. Você precisa retirar toda essa partezinha cinzenta que ele tem e saber qual que é a parte de cima e qual que é a parte de baixo. A parte de cima ela é mais pontiaguda. A parte de baixo é onde tem esse pequeno carocinho aqui. Essa parte que vai sair as raízes. Então você precisa colocar ela encostada na água. Dessa forma aqui. Se ele for muito pequeno você espeta os palitos que nem eu fiz aqui nesse outro copo. Faça isso com vários caroços de abacate para você escolher a melhor muda. Esse daqui ele já estava germinando dentro da fruta. Então cresceu essa brotação, quebrou e veio novos raminhos. Esse daqui um caroço maior ele está vindo com um único broto muito mais forte. Creio eu que essa foi a primeira árvore que eu plantei de semente na minha vida. Eu iniciei dessa mesma forma, colocando em um copo d'água até que ele crescesse cerca de quinze centímetros, vinte centímetros. Quando estava todo tomado de raízes aqui, eu passei para um pote maior. Porque quanto mais essa planta cresce na água, mais ela bebe. E lá eu fui cultivando em água até que ela atingiu cinquenta centímetros. Um metro, um metro e meio, dois metros de altura. Quando não cabia mais em casa e eu tinha que estar repondo a água diariamente porque ele bebia tudo, eu resolvi passar para a terra. Eu não pedi para minha mãe nem nada. Eu simplesmente abri um buraco no jardim dela e plantei a muda de abacate de semente. Em pouco tempo aquela muda dobrou de tamanho, atingindo quatro metros. E a minha mãe falou que ela não poderia crescer ali porque o pé de abacate, ele atinge quinze a vinte metros de altura. E eu tinha plantado a dois metros de casa no jardim dela. Quando ela me falou que ia precisar cortar aquela árvore que eu havia cultivado há tanto tempo na água, passado para a terra e estava tão exuberante. Eu entrei em desespero, chorei, fiz escândalo para ela não cortar. Mas com o passar do tempo, ela foi amarelando, foi secando e eu caótico em volta tentando entender o que estava acontecendo. Quando ela morreu e eu fui investigar suas raízes, descobri que a minha mãe tinha sabotado. Ela cortou a raiz embaixo, cortou essa planta na base para ela morrer. E é isso que normalmente não te falam quando ensinam a plantar o abacate e outras frutíferas, como nós temos aqui a manga, que também é uma semente. Mas calma aí que eu vou te ensinar o passo a passo para você reduzir todo esse tempo para menos de um ano. Olha só essas frutíferas que eu já tenho produzindo aqui. O pêssego carregadíssimo nesse pequeno vaso. A poncã representando cítricos, também com suas frutinhas. A lixia com muitas flores. E aqui é um abacateiro que vai produzir ainda nesse ano e com cerca de 45 centímetros que ele está agora. O grande segredo para produzir frutíferas em pequenos espaços, em pequenos vasos e das grandes produções é a clonagem. Essas mudas foram clonadas de plantas adultas que já estavam produzindo através da enxertia, alporquia e estaquia. Essas são técnicas avançadíssimas, mas você também consegue replicar em sua casa. Eu recomendo para você que está começando a adquirir essas mudas já enxertadas ou provenientes dessas técnicas. Já deixa aqui embaixo nos comentários se você tem interesse em aprender essas técnicas. Para a produção dessa série de vídeos, eu fechei uma parceria com a Campo e Lavoura. A maior e mais completa agro-veterinária do Paraná, com mais de 30 anos de história. Na qual eles oferecem mudas para os produtores rurais ou para qualquer pessoa que deseje ter um pomar em sua casa, apartamento. Em qualquer espacinho que pegue cerca de 6 horas, 8 horas, você já consegue estar cultivando frutíferas. Isso, no centro de Francisco Beltrão, a cidade com a qual eu estou morando. Vamos juntos conhecer esse espaço. Adquirindo mudas frutíferas de qualidade, você garante a produtividade, seja em casa, ou apartamento, ou uma grande produção. Deixe aqui embaixo nos comentários a frutífera que você sempre sonhou em ter em sua casa. Que eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações dessa playlist. Isso é só o começo. E aí